Sejam todos bem-vindos, começando mais uma live aqui com vocês. Gratidão a todos, gente. Como sempre, né? Mais um dia. Vencido na honra e glória do Senhor. Linda e bela, obrigada, Rô, gratidão. Boa noite. Manda um boa noite para o Piauí. Boa noite, Piauí. Galera do Piauí, sejam todos bem-vindos aqui nessa live. Gisele Leotério, gratidão. Boa noite, Jaqueline. Vamos lá, gente, começando mais uma live aqui com vocês. Gisele Bündchen, gente. Previsões para Gisele Bündchen. A espiritualidade mostrou a Gisele se relacionando, tá? Na vida amorosa. Um ex-BBB vindo na vida dela, causando muito conflito, tá? O espiritual diz que traz uma energia até mesmo inesperada na vida sentimental dela. É um encontro muito casual, tá? A espiritualidade traz esse encontro na vida amorosa dela, muito casual. Gisele Bündchen, ela tem bloqueio no amor, tá, gente? Muitos relacionamentos dela não dão para frente. Ela começa relacionamento, vai terminar relacionamento. Vai ter no mínimo aí uns três maridos, tá? Por quê? Porque toda a espiritualidade dela traz esses cortes, essas negatividades. 90% de chance, tá? Até mesmo dela terminar a vida dela sozinha, sem ninguém. Ela precisa se cuidar do espiritual também. Ela tem uma forte energia de Oxum. Ela é bela, ela é atraente, ela é vaidosa, tem a roda da fortuna, ganha muito dinheiro, tá? Mas a espiritualidade diz que toda essa parte sentimental dela tem algo dentro dela que ela sente, tá? Gisele Bündchen. Outra coisa, ela precisa tomar muito cuidado com alianças, principalmente agora de parcerias, tá? Profissional. Alguém pode passá-la para trás, alguém pode botá-la em confusão, em maus bocados. Cuidado com documentação, Gisele Bündchen, tá? Cuidado com tombo, quedas, acidentes, tá? Principalmente lugares, festas, tá? A espiritualidade fala muito sobre essas multidões que envolvem a vida dela, o caminho dela, tá? Eduardo Costa, gente. Muita gente perguntando para hoje. Eu vou passar os números da sorte, gente, tá? Números da sorte da Mega Sena. Depois eu vou passar para vocês. Eduardo Costa, gente. Muita gente perguntando para mim do Eduardo Costa. Muita gente falando sobre a vida do Eduardo Costa para mim. Alguns acontecimentos aí, né? Trouxe algumas polêmicas, principalmente com o corpo físico dele. O Eduardo Costa, ele carrega um feitiço, tá, gente? Ele carrega feitiço até mesmo na vida sexual, tá? Já fizeram feitiço para ele de broxamento. Já fizeram amarração na vida amorosa dele. Por isso que a vida profissional dele deu uma empacada, uma ancorada. Muitas coisas no caminho dele. Tem muita energia de obsessor, tá? Esse ano ele precisa cuidar muito do fígado. Precisa evitar bebidas alcoólicas. Cuidado com o acidente de carro, tá? A energia do Eduardo Costa, ela está bem pesada. Ela está numa nuvem tempestativa muito grande em cima dele. O Eduardo Costa pode vir rompimento, tá? Essa energia completamente mudou, tá? Do dia 13 de março, tá? Essa energia chegou. E agora ela vai persistir até o dia 16 de novembro, tá? Até o mês 11. Então até o mês 11 ele precisa cuidar muito. Vai ter conflito com funcionário. Vai ter pessoas que vão decepcionar ele. Pode ter corte, pode ter separação inesperada. Há acidentes. Precisa cuidar da saúde. Fígado, rim, tá? Estômago pode ter um rompimento, um sangramento no estômago, no abdômen, tá? Cuida muito do intestino também. Principalmente com vasos no intestino, tá? De verticulite. Pode ter uma de verticulite forte, tá? Muita cólica. Eu sinto muita dor no abdômen quando eu falo do Eduardo Costa, tá? Tem alguma coisa errada ali na saúde dele. Cuidado com problemas de cirurgia. Cuidado com pessoas à sua volta. Verdade sobre mentira aparecendo. Vai ter algumas alegrias profissional, mas não vai suprir os momentos de angústia que ele tá vivendo. Vai ter um recebimento, uma venda, algum negócio que ele vai fazer que vai dar muita polêmica, tá? Muita polêmica. Muita gente pergunta pra mim do Fiuk e da Deolane. Gente, é um casal que não tem linha. É um casal que não... é como se fosse água e óleo. Tem uma grande amizade, um grande respeito, um grande carinho. Posso falar, na real, o que a Deolane vê no Fiuk? Ela tem um amor igual se fosse um amor de filho, um carinho, tá? É uma proteção, tá? Muito grande. É uma... a Deolane, ela é uma mulher que quando ela tá do lado dos amigos dela, a espiritualidade fala pra mim que ela é aquela mulher que ela quer levantar, que ela quer apoiar, que ela quer ser o alicerce. É aquela pessoa que dá conselho, é aquela pessoa que carrega no colo. Mas também se ela tiver com raiva, senta porque o diabo vai aprender. Assim diz, dessa forma. Mas os dois não têm caminho, os dois não vão ter um relacionamento. Os dois não seguem adiante porque eles não têm linhas, né, pra seguirem isso. Eu vou falar uma coisa, gente. Vocês falaram da Deolane? E eu lembrei de uma previsão que tá registrada, a minha, registrada no meu caderno. Eu não passei essa previsão ainda, tá? Publicamente. Ela envolve a Deolane. Por quê? No SBT, eu já falei sobre isso, gente. Eu vejo no SBT, tá? Eu vejo isso como o último projeto do Silvio Santos. Pode ser até mesmo o Silvio Santos o apresentador desse novo projeto. Por quê eu vejo isso? Eu vejo um reality. Um reality show sendo criado no SBT. E muitos participantes, tá? Muitos participantes de outras emissoras, principalmente participantes que foram expulsos, tá? Expulsos ou teve algum conflito que gerou, assim, uma repercussão muito grande na mídia, estará nesse reality. A Deolane é uma que vai estar em primeiro lugar pra entrar nesse reality. E olha, eu vou falar. Deolane, se ela entrasse num reality, tá? De verdade, sem manipulação, a vitória dela. A Jojo ganharia de novo se ela entrasse no BBB, tá? Ganharia de novo, carregaria o prêmio de novo. Porque traz sorte, traz prosperidade, traz a roda da fortuna, a roda da vitória. Tá? Então, assim, o espiritual, quando ele traz o merecimento pra alguém, ele traz a vida inteira. A vida inteira você vai se dar bem, você vai ter caminho. E, gente, assim, ó. Muitas coisas mudando de assunto agora, tá? Eu vou falar um pouco aleatoriamente do nosso país, das coisas que vão acontecer no nosso país, que eu vejo. Primeiramente, fora do país, tá, gente? No exterior. No Japão, ó, gente, prestem muita atenção nessa previsão, tá? No Japão, dentro de 33 dias, tá, ó, dentro de 33 dias, no Japão, a espiritualidade mostra um desencarne coletivo muito grande. Tá? Muita gente chorando e muita gente desabrigada. É uma guerra, Bianca? Não sei identificar, mas eu vi muita gente desabrigada fora de suas casas, no Japão, tá? E eu vi um desencarne coletivo. Eu vi uma comoção muito grande. Sabe quando chega aquelas notícias de plantão? É... Pan, 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 pan. Então, aquele plantão, sabe? Falando do Japão. Então, assim, ó, outra coisa que eu falo também, tá, gente? Na... Eu vejo, tá? Algum lugar próximo. Não é ali, tá? É próximo. Alguma província ao lado, tá? Alguma província ao lado de Jerusalém vai ser achado algo santo, algo que vai dar uma repercussão assim muito grande, algo que vai ficar em exposição ou é a ossada de algum profeta que passou, tá? Mas vai ser achado algo ali próximo às redondezas de Jerusalém que vai ser colocado até em exposição Vamos conversar agora de coisa séria? Gente, quem acredita nos fins dos tempos? Coloca aqui pra mim nos comentários se você acredita no fim dos tempos O que você acha sobre os fins dos tempos? Você tem um pouquinho de conhecimento com a Bíblia? Você já escutou alguém falando pra você uma palavra da Bíblia? O que você acredita sobre o apocalipse? O que você acha? Daí, coloca aqui, ó, um monte de gente já falando que eu acredito, eu acredito, eu acredito Realizando sonhos, eu acredito, a Tânia acredita, a Nilma acredita, a Carla acredita, a Jéssica acredita, a Jana acredita Muita gente falando sobre o apocalipse, muita gente comentando sobre o apocalipse, né, gente? Vocês acreditam no apocalipse? E o que vocês acham que nós estamos vivendo no dia de hoje seria o apocalipse? Coloca aqui pra mim, se vocês acham que o que a gente está vivendo hoje, tá, o que a gente está vivendo hoje Nos dias de hoje? É o apocalipse? Já é o apocalipse? O mundo está completamente desumano O mundo está completamente atraindo tragédias Atraindo acontecimentos onde está trazendo angústia, tristeza, sofrimento ao ser humano Hoje a gente vê muita coisa que a gente escutava Olha, gente, na época, lá atrás eu escutava muitos mais velhos quando eu tinha 11, 12 anos nas rodinhas Porque eu sempre fui uma criança que eu sempre gostei de ser curiosa e ficar no meio de pessoas adultas E eu a vida inteira escutei muito falando assim, ó Dessa forma, gente, que no final dos tempos, pais iam matar filhos, filhos iam matar pais Muitos conflitos que teriam entre famílias Muitas tragédias que aconteceriam natural Muitos acontecimentos que viriam aleatoriamente Então, hoje a gente está vivenciando tudo isso Algumas pessoas colocam que ainda não, que ainda não, que ainda não Gente, a gente já está vivendo sim o começo do apocalipse Infelizmente, eu vejo com os estudos que eu já tive Com o que eu estudo ainda Com tudo que eu leio, eu busco Tanto na teologia espiritual, na teologia humanista Na teologia uica Em todas as religiões O pouco que eu busco e o pouco que eu junto de tudo isso, gente Eu tiro a conclusão, sim, que nós estamos vivendo o apocalipse O sinal do apocalipse será quando até mesmo os satélites der o grande apagão Esse grande apagão que muita gente fala, muitos videntes falam Isso é profetizado já há muitos anos Isso já vem de muitos anos sendo profetizado, sendo avisado Os videntes hoje, muitos só estão orientando Porque isso está próximo, sim, a acontecer Tá, gente? Então, assim, ó Quando o satélite disparar, o que vai acontecer? Muitos aviões vão cair sem motivo Muitas turbinas vão parar sem motivo Tá, então esses vão ser os sinais mais fortes do fim dos tempos Tragédias que envolvem desastres da natureza Serão um atrás do outro Um terço da população Um terço da população Terá que perder a própria vida O desencarne, né Ser ceifado com as tragédias das naturezas Com os acontecimentos Uma terça parte do nosso mundo Tá Isso está escrito em Apocalipse 6, versículo 2 Que quando o cavaleiro amarelo sairia Seria libertado, né Viria uma terça parte Do nossa terra, do nosso planeta Há desencarne Há perdas, há partidas, né Então tudo isso, tudo isso que a gente está vivendo Infelizmente é o fim dos tempos, gente Só que é assim Eu falo que é o fim dos tempos Mas ainda tem muita água pra rolar Por quê? Porque ainda tem a falsa paz que nós vamos presenciar Bianca, o que é essa falsa paz? Chico Xavier sempre falava sobre a transição planetária Quando nós passaria por uma grande transição Que as crianças começariam a vir mais intuitivas Mais sensitivas Com o dom mais intenso Que a nova geração, ela viria com uma carga de inteligência Muito grande Muito além daquilo que a gente tem Daquilo que a gente espera Então vem a falsa paz Que é a falsa paz das conquistas Que é a falsa paz que você vai plantar e vai colher Que todo mundo vai ganhar, vai prosperar Só que você sabe o que vai se esfriar O que a espiritualidade fala Eu estou palestrando isso com vocês hoje, gente Porque muita gente Hoje não escuta uma palestra Hoje não escuta uma geração nova Que é uma geração que nem a Bilara Luna Que está falando É uma geração diamante Só que é uma geração diamante Que está vindo para ser lapidada Para ser lustrada Por quê? Porque é assim Toda essa nova geração Essa palestra Ela traz muito intuito Agora de eu falar com vocês Resumidamente sobre o apocalipse Por quê? Porque essa falsa paz Ela vai trazer o desamor Ela vai esfriar o coração O amor vai esfriar totalmente As pessoas vão viralizar muito dinheiro As pessoas vão viralizar bens materiais As pessoas vão viralizar disputa de ego Né? Então assim Muitas pessoas vão estar Você vai estar assim Você conquistou um pirulito A sua vizinha vai querer ter três pirulitos Porque você tem um Você vai ter um carro na sua garagem Sua vizinha vai querer ter dois Para mostrar que ela é melhor do que você Os homens O ser humano O coração do ser humano Vai se esfriar Intensamente Vai ser viralizado o amor Totalmente o financeiro Totalmente a vaidade Totalmente o ego A mentira Vai crescer muito Porque muitas pessoas vão passar por cima Daquilo que eles querem Com inveja Com mentira Para conseguir aquilo que eles querem Vai ter muita trama Vai ter muita vingança No fim dos tempos Isso vai ser plantado no coração do homem Por quê? Porque o inimigo já está rondando Gente, o inimigo sempre ronda A energia negativa sempre ronda Ela nunca para de rondar Tá? Então, às vezes você está bem Quem nunca sentiu O quão energia tão forte é Quando uma pessoa Chega ao seu lado E você sente que aquela energia Chega a te dar um tranco Tem pessoas que têm sono Tem pessoas que baixam a energia Que tem que cair Para uma cama na hora Por quê? Porque infelizmente Essas pessoas Elas vêm Com uma forte energia Que ela não se cuida Daí o que acontece Às vezes ela tem lá um marido Que ela está vivendo Um relacionamento super abusivo Daí toda noite Ela usa de palavrões Dentro da casa dela Você entendeu? De madrugada ela chora Porque ela está Numa angústia muito grande Você entendeu? Ela está vivendo Um sofrimento constante No outro dia Ela vai trabalhar Ela encontra com a sua equipe De trabalho E a equipe de trabalho Ela não é produtiva Por quê? Porque tem uma pessoa Que está ali Que infelizmente Ela está com a energia baixa E ela acaba sim Respingando em todos Por quê? Porque nós somos Imagens de semelhança A Deus E se nós somos Imagens de semelhança A Deus Todos nós Temos dom Todos nós Temos A mediunidade O dom Todos nós Temos dentro da gente Uma esponja De absorver energias Antiguidade Ancestralidade Usava muito É que antigamente Todo mundo Tinha que esconder Quando uma pessoa Ela era curandeira Quando uma pessoa Ela era Geralmente as parteiras Da ancestralidade Elas eram parteiras E elas trabalhavam Na força dos benzimentos Na força das garrafadas Bentas As garrafadas bentas O que eram? Eram ervas retiradas Da natureza Tá? Que eram Colocadas Tá? Em grandes preparos Tá? Em grandes preparos Pra cura Por quê? Porque aquela época Na ancestralidade A ciência Ela não era tão avançada Ao ponto De trazer Pra gente Vários remédios Que nós temos hoje Gente Tirem as suas conclusões Sabe o que é muito bom Pra você não deixar Pra entrar Dentro da sua casa Nenhuma maldade Nenhum olho gordo Nenhum quebranto Nenhuma raiva Nenhum ódio de ti Vocês pegam Gente Um copo de vinagre Branco Tá? Um copo de vinagre De álcool Branco Coloca Três punhados De açúcar Dentro desse vinagre De álcool E deixa Atrás da porta De entrada Da sua casa Quando a visita For embora Com a mão esquerda Você retira Joga na descarga Da descarga Pega esse copo Que você colocou Procura um lugar Que não passe ninguém Estraçalhe esse copo Gente Toda energia negativa Ela vai embora Eu tenho certeza Que a sua vida Vai andar Os caminhos vão abrir E que a prosperidade Vai trazer a proteção Porque quando você Busca proteger A sua casa A prosperidade Ela entra Tudo que não entra É o negativo E tudo que é bom Entra Recebe Dentro da sua casa Tá? Gente Marca aí Os números Tá? Pro jogo de bicho Jogo de bicho Vou passar pra vocês Tá? Milhar Centena Pra quem conhece Sabe o que eu tô falando Tá gente? Pra quem não conhece Tenta procurar saber O jogo de bicho Aí se você tem vontade De jogar Tá? Jogo de bicho Geralmente ele é feito Em barzinho Tá? Padaria Sempre tem alguém Aí do seu lado Que faz aquela fezinha Ou nas loterias federais Tá? Na lotérica A primeira milhar Que eu coloco Pro jogo de bicho É o 22,55 Tá? 22,55 É a primeira milhar A segunda milhar É mil Mil e trinta e três Tá? 10,33 A terceira milhar É 30,30 Tá? A quarta milhar É mil Setecentos e oitenta e um Tá? E a quinta milhar É mil Quinhentos e vinte Tá? Essas milhares Vocês vão na lotérica E falam Ó, eu quero fazer Esse jogo Tá? Na loteria federal Que é o bicho Tal Eles vão passar pra vocês Os bichos que é Tá? Agora Eu vou passar três Eu vou passar mais Tá? Durante essa Essa live Gente Porque muita gente pede Muita gente falou Você não vai voltar Passar os números Pra nós da Mega Sena Porque você nunca mais passou Eu já ganhei um dinheirinho Com os números seus Passa novamente Então tá aí gente Ó A primeira sequência Tá? Da Mega Sena Que eu vou passar hoje Pra você que vai se tornar Um milionário Porque eu sei que você Vai receber essa energia Tá? É o número 1 O número 6 O número 18 O número 25 O número 33 E o número 54 Repetindo pra vocês Tá? Número da Mega Pra próxima semana Número 1 Número 6 Número 8 25 25 Número 6 Número 6 Número 6 Que atrai Que atrai a sorte Atrai a riqueza Atrai a fortuna Tá? Então Uma oração São Salomão Antes do jogo Outro santo milagroso Gente Pra fazer aquela Fezinha de sorte Uma velinha branca Oferece pra São Cono Cono C Santo É o São Longuinho Gente São Longuinho Me ajuda a ganhar No jogo Que eu vou te dar Três pulinho Tá? Reza a lenda Que São Longuinho Trouxe uma fortuna Muito grande Pra um dos Reis Magos Tá? Gente Então assim Num Num De Num dos ensinamentos Que eu já tive Em alguns livros Em algumas teologias São São Longuinho Tá? Ajudou muito Um dos Reis Magos Mais ricos Que tinham Tá? Que eu acredito Que seja O Gaspar Tá? Que era o Rei Mago Mais rico Mais poderoso Financeiramente Tá? Na época de Cristo Um beijo grande Fui